Capítulo 39 José foi levado para o Egito, onde os ismailitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono e o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse... Venha, vamos para a cama. Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Sim, nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse... Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse... Vejam só, este breu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história, assim... Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto. Ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José. Pois o senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. O que foi o senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. O que foi o senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia.